Familiar, falar pra vocês aqui sobre a Nesha Store, cara, a melhor loja de compra e venda de skins do Brasil. E tem notícia boa pra vocês, esse mês de novembro é o mês da Black Friday da Nesha. Então, se você usar o meu cupom TARU na sua compra, você vai ganhar o dobro de desconto só nesse mês de novembro agora, fechou? Então, cara, não peça oportunidade não, corre lá com dois pés na porta. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nesha Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Rapaziada, antes de começar esse vídeo magnífico jogando aquela partidinha no level 10 da Face City, é o seguinte, cara, eu queria muito pedir pra vocês dar uma corridinha lá no nosso canal, que nós estamos fazendo react e muitas outras coisas e tudo, fechou? Relacionado ao CS e tudo naquele jeitão. Canalzinho esse aqui, rapaziada, eu queria pedir vocês pra correr lá com dois pés na porta e se inscrever no canal, porque eu quero que é o seguinte, cara, a meta é bater 5 mil inscritos nesse canal, fechou? Posso contar com a coisa de vocês, cara? Então, corre lá com dois pés na porta, que o link tá na descrição do vídeo, rapaziada. Chega a somar uma notaruzera lá, fechou? Ah, eu vou ter que dar um mijão. Enquanto tá o jogo do Cruzeiro, rapaziada, podem me informar, por favor? Viemos com o respaldo pro fundo, hein? Viemos com o respaldo pro fundo, galera. Ninguém faz suporte aí? Faz suporte, né? Faz flecha? Tô com muito bom que eu tô desmarrado com o T3. Ah, agora eu já tô jogando eles, ó. Mas, por exemplo, vai ter cravo. Lutão, vai mais cedo, né? Não! Vai! T3, tá no ressalto, tá? É, tá lá aí. T3, tá no ressalto, tá? T3, tá no ressalto, tá? T3, tá no ressalto... T3, tá no ressalto. Que isso, Taru? Que isso, Taru? Boa! Amassa, primo. O Botinho não tá respeitando. Amazade não transmeja, ó. T3, tá no ressalto. T3, tá no ressalto, ó. O cara mulotovar e já come. T4, vai, já come. T4, vai, já come. Passa a varana, passa a varana. Pro baixo, pro baixo. Ih, morreu. Boa, Deadzine. Mano, eu tô muito ruim hoje, velho. Tá acontecendo comigo, mano. Pantei pra varana. Ainda pode ter fundo, mano. Tá na caixa gorda aqui. Tá na caixa gorda aí? Tava na caixa gorda. Tá achando que é o Baspa, né? O Zé Bodinho. O Deadzine tem 13 anos, cara. É mó estranho, mano. O pessoal fica pedindo as coisas. Eu não tô acostumado com isso, não, mano. Eita... Moleque, o cara picou meio muito rápido. Cara, tá aqui na mesa, né, Leite? Muito rápido, moleque. Muito rápido. Eu não entendi nada. Ah, você já fez isso, cara. Sabe quando você sai do indivíduo e não entendi nada, com um salto do lado a ver? É isso. Tem que ter com um salto aqui na boca. Mano, o cara picou meio muito rápido. Aí é fácil. Eu não vi eleite. Ei, Nyuba, Nyuba, Nyuba. Nyuba, Nyuba. Tá a cara de jogo aqui, Zé. Eu tô um pouco sossegado, velho. Nyuba, Nyuba. O Nyuba saiu, o Nyuba saiu. Vai e me saiu. Ele saiu de mim, ele saiu de mim. Ah, que merda que eu fiz? Ai, minha bunda, Kai, tá me incomodando. Meu bumbum tá doendo. Cara, ele não tava nem mirando no cara. Tenho mó vontade de ir com o Tarou, cara. Joga de mim, então. Joga de mim, então. Duvido. Pera, não vi nada mesmo. Apaga isso. Vamos lá. Bora sentar o meio mesmo, né? Tá bago varanda aí, bago varanda. Tá bago varanda, azul. Um, dois, três, banguei. Um, dois, três, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá falha, falha. Ué. Para, o fundo tá vazado. Caralho, mano. Bob. Tá bom vender. Tá bom vender. Troca. Troca. Cadê? Ah, tá. Meu Deus, gente. Fica isso aqui. Vamos matar esse varanda. Pega, só mata. Caralho, não. Vamos matar o meu deus, cara. Meu Deus, cara. Muita bang, muito turma. Eu vou fazer a primeira varanda, pers. Caralho. Arca o amarelo, clica, e eu abro. Caralho. 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 Eu não achei que o cara ficaria indo nem a pau. Passei varanda, galera. Tem varanda. Tem montava aí. Ajuda, ajuda, ajuda. Cadê? Varanda de cara sozinho, mano. Chegou um base até agora. Mais um base. É só um base agora. Ai, nossa. Ai, nossa. Ai, nossa. Boa, galera. É. Eu tô f***, filha. Tem arma aí no corpo aí. Vai ser que domina alguma região. Tem fundo, tem fundo. Fundo. Abre o fundo. Boa, fundo morto. Ainda bem que MP9 é boa. Varanda, varanda dois, varanda dois. Ainda bem que MP9 é roubada, filha, essa f***. Vamos lá, vamos lá. Vamos. A tua voz é muito boa, Deadzinho. Valeu, eu. Peguei fundo aqui. Olha o Bodin, Zé. Olha o Bodin. Olha o Bodin também, André. Olha o Bodin. Não tá clicando não, senhor. São dois e meio. Pega ele, Deadzinho. Tem que matar mais um é luxo, hein. Tamo. Bora, c***. Deadzinho. Acho que é B nossa, galera. Eu também. Aí sim que sou, man. Boa. O cara último é B, não. Ih, tá lá no meio. Meio, meio. Tá varando, tá varando, tá varando. Tá varando, tá varando. Que belo round, Deadzinho. Você é muito bom, meu jovem. Valeu. Você é bravo. Deve me arrumar agora. Tá varando. Base. Deadzinho, quando você jogar o Major, você lembra do teu tio Doisdan? Fala. Aí, um dia esse cara me falou que ia jogar o Major. Vou bagar fundo. Pode ir, primo. Pode ir. Só vai. Só vai, primo. Que coisa linda, que domínio. Bora, bora abrir. Calma. Mole carro, calma. Ninguém carro. Tô indo, tô indo. Meu irmão, pô. Peguei bola, dá aqui naipão. Obrigado. Ó, se picar vai tomar, hein. No picarão que eu vou dar. No picarão que eu vou dar. No picarão que eu vou dar. Bom, bom. Me ajuda. RKZ, 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 RKZ. RKZ, galera, troca. Boa, Taru. Ele joga, tio. Ele... O que que eu tô arrumando com essas bombas aqui, Zé? Embaixo de nós aí, Zé? Aonde, meu filho? Tô tomando... Um pouco. Vai ser fundo, galera. Aonde? 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 Boa. Você vai abrir CT aí, você vai dar, hein. Então, Andy. Então, Andy. Passa a calça. CETIMER. CETIMER ou varanda? CT ou varanda? TEM. 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 Tem, tá maluco? TEM. TEM. O cara tá louco... De pedra. refresh a meia. UAWE KEDA! Peguei, Luanca. SAI. O que que eu quero fazer não é? Põe passar uma varanda junto, vai. só chega aqui que a gente vai estourar é isso aí mas é para pegar sai 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 que a gente vai pegar mano não ia te queimar velho aqui ai nossa mano foi bom vai fazer a boca agora faz a então é de rampa tá tá certinho tem fundo tem fundo para de costas o que é isso já tá boa 2x1 Eu tenho que parar de sambar, cara. Eu tenho que parar de sambar, sô. Isso aqui não é falonante não, taronzeira. Isso aqui é counter strike, contra strike, mê. Para de sambar, moleque. Sô, pra cá, nice, sô. A2-1-2. Não é que não, hein. Não é que não, hein. Vamos somar, vamos somar. 5B não tem como perder. Corre, dead. Corre, dead. Bora, 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 bora. Eu vou comer porta ainda, filha, nem aí. Vou comer buraco, filho. Mereceram mesmo tomar 4B. Nossa, olha o vídeo perdido. Tirou uma foto, Peter Parker. A minha não, pô. A minha não. Abre live agora. Ah, se você tá galera, não vai dar não, velho. Ah, tô em live. Bem nice, bem nice. Tem mais fundo. Vou essa aqui, eu vou comer. Acertei. Já é. Briga, Diego. Briga, Diego. Nossa, Deus. Grenade, up. Grenade. Um de vida a meio. Um de vida a meio. Boa, dead. Mais um dead. Dá gostoso. Ih, não tá, não. Pera aí, nessa idade não pode falar isso não. Eu esqueci, mano. Eu esqueci, mano. Tá aí, que a gente vai espancar esses caras agora nesse round. Passou direito, passou direito. Eita, ferro. Dois meio, dois meio. Defende arma, defende arma. Olha esse maluco comendo smoke, Zé. Eu tô pegando demais, velho, sério. Pelo amor. Nossa, céu. Eu tô muito sério. Os caras foram rasgados. Ele tocou a estudar com a gente, mano. Certeza. Coitado dos caras. Ele vai estar lurkando nessa situação como essa. Os caras nunca esperaram isso. Ele não tá lurkando, cara. Desse pilantra. Ele tá até não falando isso, não. Pode fazer. Nada. Pode fazer nada. Não tem ninguém aqui. Você tá doido, filho. Você tá doido. É, o Viní está forte demais. Calma aí. Calma aí, filho. Tô legal, não. Tô se nortear aqui. Pera aí que bateu uma tonteira aqui. Acabou. Nuro. Abriu duro teu filho. Isso. Nuro. Então, o da Zara, ele tentou tudo pra mim. Calma, gente. Calma. Boa, boa, galera. Jogaram muito. Ô, rapaziada. Vocês estão me esperando de jogar um mito frito? Quanto tempo eu vou demorar aí? Mano, eu vou demorar um fim. Tchau. 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 Tchau.